Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria, sempre tive muito orgulho da nossa profissão, mas infelizmente, senhor presidente, a grande mídia, a imprensa brasileira hoje se tornou, eu diria quase que uma vergonha. Hoje nós temos mais um capítulo patético. Os três grandes jornais do país, o Estadão, a Folha e o Globo, os três, coincidentemente, trazem a mesma fake news. Uma reportagem atacando o presidente Lula, fazendo um corte numa entrevista do Lula ao El País e omitindo a totalidade da fala do presidente Lula e tentando atacá-lo, dizendo que o Lula é autoritário e que representa o risco à democracia. Senhor presidente, a grande mídia brasileira é cúmplice, é cúmplice desse cenário que nós vivemos hoje. Jair Bolsonaro, essa figura perversa, essa figura lamentável, jamais teria chegado onde chegou sem esta cruza da grande mídia com a Lava Jato. Eu posso ser mais preciso desta cruza da Globo com o Sérgio Moro. Bolsonaro é filho legítimo. A grande mídia, que foi protagonista do golpe contra a Dilma, da perseguição ao presidente Lula, que silenciou diante dos abusos e dos crimes da Lava Jato, que se omitiu e se acovardou diante de tudo aquilo que sabia do Bolsonaro e seus filhos, a relação histórica com as milícias, a apologia à tortura, a homofobia, ao racismo, se calou e foi cúmplice para ajudar a derrotar o Haddad. Hoje aparece nos três jornais com editoriais se autointitulando guardiões da democracia e dizendo que o presidente Lula representa um risco à democracia. Eu tenho vergonha dessa grande mídia brasileira. É uma mídia sabuja, covarde e que certamente não tem nada a ver com tudo aquilo que a gente sempre sonhou com o jornalismo independente para o nosso país. É uma vergonha, mais uma vez, mais um capítulo patético que o Brasil assiste. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Zaratini. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e todos que nos assistem.